Você está cansado de ir à academia? Quer se exercitar em casa, mas não sabe como? A bicicleta ergométrica é a solução perfeita para você! Ela é um equipamento de ginástica que simula a pedalada de uma bicicleta tradicional, mas pode ser usada em casa, sem precisar sair de casa. Para te ajudar deixei aqui abaixo do vídeo diversos links com descontos e frete grátis de algumas bicicletas ergométricas. Com a bicicleta ergométrica, você pode Fortalecer os músculos das pernas, glúteos, abdômen e costas Queimar calorias e perder peso Melhorar a saúde cardiovascular Reduzir o estresse Para ajudar o canal curta esse vídeo e se inscreva, para que você venha sempre ficar por dentro de tudo. Bicicletas ergométricas, porque vale a pena ter uma? As bicicletas ergométricas são equipamentos de ginástica que simulam a pedalada de uma bicicleta tradicional. Elas são uma ótima opção para quem quer se exercitar em casa, pois ocupam pouco espaço e oferecem diversos benefícios para a saúde. Alguns dos benefícios das bicicletas ergométricas incluem Fortalecimento muscular, a pedalada fortalece os músculos das pernas, glúteos, abdômen e costas. Queima de calorias Queima de calorias e nas bicicletas ergométricas são um excelente exercício cardiovascular, que ajuda a queimar calorias e perder peso. Melhora da saúde cardiovascular e nas bicicletas ergométricas ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas, derrames e outros problemas de saúde. Redução do estresse Os exercícios aeróbicos, como pedalar, ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Principais marcas de bicicletas ergométricas Existem diversas marcas de bicicletas ergométricas disponíveis no mercado. Algumas das principais marcas incluem Kikus Na Kikus é uma marca brasileira que oferece uma ampla variedade de bicicletas ergométricas, desde modelos básicos até modelos avançados. Drone Fitness Na Drone Fitness é outra marca brasileira que oferece bicicletas ergométricas de alta qualidade. Podio Fit Na Podio Fit é uma marca americana que oferece bicicletas ergométricas modernas e com recursos avançados. Dicas para escolher uma bicicleta ergométrica Ao escolher uma bicicleta ergométrica, é importante considerar os seguintes fatores. Nível de condicionamento físico Se você é iniciante, escolha um modelo mais básico. Se você já está em boa forma, pode escolher um modelo mais avançado. Espaço disponível Nas bicicletas ergométricas podem ocupar bastante espaço. Se você tem pouco espaço em casa, escolha um modelo dobrável. Recursos Em algumas bicicletas ergométricas oferecem recursos avançados, como programas de treino, sensores de frequência cardíaca e conectividade com dispositivos móveis. Se você está procurando uma bicicleta com recursos avançados, esteja preparado para pagar mais. Conclusão As bicicletas ergométricas são uma ótima opção para quem quer se exercitar em casa. Elas oferecem diversos benefícios para a saúde e são uma ótima maneira de manter a forma e a saúde. Para te ajudar deixei aqui abaixo do vídeo diversos links com descontos e frete grátis de algumas bicicletas ergométricas. Bom espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau tchau.